A equipa de observadores do Ministério das Relações Exteriores considerou neste domingo em Luanda que as eleições gerais de 23 de agosto foram justas, livres e credíveis. Segundo o chefe da diplomacia angolana Jorge Chicote, que apresentou a declaração pública da equipa de observação daquele ministério, foi concluído que as eleições foram realizadas de acordo com as práticas internacionais e no respeito dos princípios democráticos. A equipa conclui que as eleições gerais foram realizadas de acordo com as práticas internacionais e no respeito dos princípios democráticos e direitos políticos consagrados na Constituição da República de Angola e em consonância com a sua lei eleitoral. Face ao que observou, considera que as eleições foram livres, justas e credíveis, premissas que contribuem para o reforço da democracia e coesão nacional. Apesar do êxito constatado, a missão recomendou à Comissão Nacional Eleitoral, para terem atenção nos próximos pleitos, a necessidade de alimentação das equipas destacadas no terreno ser distribuída em tempo oportuno para evitar quebra do seu estado físico e anêmico. Recomendou igualmente que um sistema de iluminação apropriado deve ser previsto, nas Assembleias, para permitir o processo de contagem dos votos de forma eficaz. Foram mobilizados para este processo 149 diplomatas, entre diretores do órgão central, chefes das missões diplomáticas e postos consulares, que se desdobraram em oito grupos e cinco subgrupos. As equipas cobriram 116 assembleias de voto em oito municípios e 41 distritos de Luanda. Apenas o município da Kisama ficou sem cobertura do grupo de observadores do Ministério das Relações Exteriores. Legenda Adriana Zanotto